e aí pessoal do gabinete paralelo é aqui ó nós estamos na praia de são pedro município caro tapela aqui ó comendo um bandeirado daquele jeito modelo caipira mesmo é isso aqui esse aqui é meu cunhado celso até a grelha é esse é o irmão de iranilde deu estamos aqui na beira-mar o que fazer companhia aqui o elemento x estamos acampado aqui ó olha aí olha essa vista aí comandante mostrar para vocês aqui ó e saber que aqui a praia de são pedro olha aí o julma mendes veio aqui visitar nós olha aí olha aí julma mendes aqui é o cara da torga pega um solzinho aí vai na velha irmão devagar porque pode queimar viu olha aí ó aí para frente é o mal olha que coisa linda para limpinha tá vendo tem uma sujeira olha aí o horizonte aí vai vendo brasil vai vendo é isso aqui que o povo lá de fora quer irmão é irmão é isso aqui ó o silêncio aqui é silêncio que dá para dar um para o nosso barco ali ó e as pescamos aí na rede aqui dá mil metros de rede olha aí isso aqui era um cajueiro opa, olha, ele achou de morais olha aí rapaz, tu para de perseguir o Daniel para com essa mamilagem pronto vamos aproveitar o resto da bateria do celular porque não tem energia aqui é selva isso é Brasil olha isso vai vendo olha isso olha a areia dessa praia eita, pô, isso aqui é para fazer um reboco olha essa natureza aí meu amigo, vou te falar um negócio não tem psicólogo melhor que isso aqui não que é tratamento VIP olha está ali nosso acampamento olha isso aí pessoal do gabinete paralelo e aí e aí